O último dia de maio também foi marcado pelo encerramento da campanha Maio Laranja, né? Que é o mês de conscientização contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente vê o trabalho da PRF aí, né? Dos patrulheiros em Governador Valadares. Uma ação foi realizada na manhã dessa quarta-feira na BR-116 e também na Avenida JK. A gente tá vendo aí, ó, belíssimo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, né? Os guardiões das rodovias federais, né? Sensacional isso aí, ó. Eles dão suporte pra essa ação que envolve outros atores, né? A iniciativa contou com o apoio de agentes de trânsito, também da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Materiais educativos e de conscientização foram distribuídos pra alertar a população sobre a necessidade urgente de combate à exploração e abuso sexual infantil. E a razão de fazer isso na rodovia tem uma lógica, né? Que a gente sabe, historicamente, da quantidade de abuso infantil que acontece no contexto das rodovias, né? Por isso, então, esse trabalho sendo feito ali. Muito bacana a iniciativa.